Música De dois minutos vai virar o relógio 12h23, eu tô aqui com a... Eita bagaceira, olha o que que é, o que são dois homens sozinhos sem os pés de um adulto Olha o que são dois homens, brinca ali, olha a cara, olha a cara, volta nessa cara Olha, volta nessa cara, olha isso, bastidores do programa da comunidade Olha isso, olha isso, ó, a ser uma nunca dançou, nunca brincou e a cara do Ivan Nascimento é impagável, né? Então olha, quando os dois a gente entrar no intervalo, por favor, eu quero pedir pra alguém da produção ficar acompanhando esses dois aqui Porque sem a supervisão de adulto não dá a ser Vamos lá, minha gente, você que tá aqui do outro lado, você que tá aí desse lado e a gente que tá aqui desse lado Essa aqui é a Rosa, tudo bom, Rosa? Tudo bem Fala no microfone, isso não é enfeite não, isso é pra usar Rosa, quem tá aí em casa assistindo é a Leandra, né? É a Leandra e meu marido Rapidamente... Como é o nome do teu marido? É Francisco Rapidamente eu quero mandar um beijo, peixinho, coração explode pra Leandra E pro Francisco Leandra E Francisco Um grande beijo, peixinho, coração explode pra vocês A Rosa ganhou a sexta do Sazon, né? E mais um par de ingressos que está aqui Você que tá acompanhando aí sabe que agora essa semana, esse mês de junho Além do kit Sazon vai ganhar também um par de ingressos Então a Rosa ganhou e vai pro cinema com a Leandra Só que a Rosa, que não é besta nem nada Trouxe pra gente o salgadinho que ela faz Qual é o teu telefone? Qual é o teu telefone? Pra comentar 91... Segura com a mão fechada, mana Que tá dando choque não, vai 23, 20,66 E eu preciso comer um pedaço desse ovo coberto Enquanto eu como o salgado e faço a entrega do kit Sazon e dos ingressos pra Rosa Eu vou chamar a feijoada solitária Solitária A feijoada solidária dos idosos que aconteceu nesse fim de semana Porque esse ovo coberto tá muito bom Manda um beijo Manda um beijo pro meu esposo, pra minha filha, pro Cláudio, pra minha nora e pros meus filhos Porque aqui é o coberto, eu não minto não Roda o material da feijoada, roda aí A história dessa feijoada começou depois que esse vídeo foi publicado na internet E a gente faz esse apelo a você que tá nos assistindo Que puder ajudar de qualquer maneira Uma dúzia de tábuas, uma carrada de areia, um saco de cimento Gente de vários estados e até da Suíça resolveram ajudar Foi assim que os PMs conseguiram construir essa casa, uma suíte e uma cozinha Tudo com doações Foram arrecadados 10 mil reais, além de muitos materiais A mão de obra contou com pedreiros voluntários E agora, a feijoada foi para ajudar nos últimos detalhes Boa parte do recurso arrecadado dessa feijoada vai ser destinado na compra de móveis e eletrodomésticos Pra casa da dona Áurea E pra nós ajudarmos os pedreiros voluntários Cinco pedreiros voluntários nos ajudaram aqui Todos eles desempregados Então, boa parte do recurso arrecadado com essa feijoada Nós vamos destinar a essas pessoas que nos ajudaram aqui na construção da casa Ver tudo pronto e com tanta gente solidária envolvida é motivo de satisfação Ajudar os idosos era um desejo bem antigo Essa história já começou bastante tempo atrás Já há mais de dois anos que eu tinha vontade de fazer isso Só que eu não tinha coragem pra fazer Porque uma obra dessa é diferente, né? Forra de nosso controle fazer isso Mas graças a Deus a gente fez a mensagem Fizemos um vídeo aí divulgando essa história E graças a Deus hoje a gente tá fechando com chave de ouro Com a interação da política com a sociedade O dia foi de festa inesquecível para esse casal aí Os idosos ganharam uma nova casa e conheceram ela de pertinho Mas os momentos difíceis ainda estão na lembrança Eu tinha medo, Deus me livre de casa Aí eu olhava assim, papai, será que essa... Quando tombar, será que a parede daí vai aguentar? O meu pai... Aí ele, tomar, né? Tem a outra, assim, cair, não dá pra matar nós não, acho Aí eu botei assim, quando eu tava botando minha mão Orando e pedindo a Deus Envia, assim, uma pessoa pra fazer Como é que eu vou fazer agora? Aos 74 anos, seu Moraes era só emoção Já com dificuldades para andar e falar Por causa dos problemas de saúde Ele encontrou forças para agradecer Abraão era quem vivia na antiga casa com os pais E também está feliz com o novo lar A casa tá uma maravilha, né? Tá do jeito que eu imaginava que eu queria que ficasse, né? Realmente, né? A nova casa trouxe não só mais tranquilidade Como também dignidade para a família É pra isso que a gente vive nesse mundo, Walter Olha, muito legal Pra trazer alegria e resolver o problema dos outros Muito legal a gente ver essa atitude aí dos policiais Das pessoas que foram até lá contribuir Dar amor, né? E dignidade para esse casal aí Estava merecendo Parabéns, então, aí As pessoas da Polícia Militar Os policiais aí da Polícia Militar do Amazonas Que encabeçaram essa campanha E a gente vai continuar nesse ritmo de alegria e felicidade Pra trazer pra vocês O resumo do Agora é festa na Itaúba 50 mil pessoas, papito! 50 mil pessoas Lá que é a casa do Agora Vamos ver, Marcinha? É a casa do Agora Roda aí! Mais uma vez a recepção foi calorosa Pra deixar a festa ainda mais animada Foi véspera do Dia dos Namorados Um presente para os casais apaixonados Tá muito legal a festa Principalmente muita gente Muito legal mesmo Teve arrocha, sertanejo e forró Foram mais de 5 horas de muita música e diversão Forró bombado deu as boas-vindas E ainda era cedo, mas a galera já agitava Aos poucos a Avenida Itaúba Era tomada pelos telespectadores e leitores do Jornal Agora A festa mal começou e a energia positiva Todo mundo vindo, tá chegando cedo Rapaz, a festa tá lotando Então pra mim, o Forró bombado foi um prazer enorme estar aqui E pretendo, quero estar mais vezes aqui no Agora é festa Angela Rodrigues levou o gingado do Arrocha Pela segunda vez no evento Ela se rendeu ao público É uma festa que raramente a gente vê em Manaus É muita gente, é um absurdo Então a gente fica muito feliz Com a energia que as pessoas passam pra gente A terceira atração foi o cantor sertanejo Joe Guerra É uma parada que arrepia, é muito gostoso O público daqui tem um calor muito bom E é muito carinhoso E a gente gosta muito de tocar aqui toda vez Já falei pro pessoal já Que toda edição que tiver do Agora é festa Se tiver aqui eu vou querer tocar, vou querer participar Na multidão, uma fã especial assistia de camarote o show do ídolo Ela não queria perder nada E olha que no fim do show ela teve uma atenção especial Ele é lindo! E nada de pintar o cabelo de louro de novo, viu? Não é pra pintar É uma sensação única, como eu já tinha dito Tá ao lado dele, ele é super carinhoso Nos intervalos, os apresentadores do programa Agora, Marcia Lasmar e Walter Frota Sortearam brindes com perguntas e respostas Agora é festa pra vocês Que aqui é uma situação do meu dinheiro Pra vocês que sempre tem a minha festa E a gente vai lá todo o dia Então a gente aqui, olha Participando de luz Confindo com o meu judeu E com o dos quadros E esse é o jeito que a gente achou Pra agradecer a sociedade Nessa segunda edição, aqui na Itaúma Eu posso sentir de perto o carinho, sabe? Assim, a satisfação que as pessoas têm em nos receber É por isso que eu digo A Avenida Itaúma, a zona leste de Manaus É a casa do programa Agora A última atração a subir o palco Foi o cantor Lucas Santos Que levou o público ao delírio Mais de 40 profissionais estavam envolvidos no evento Policiais, bombeiros e brigadistas tomavam conta da segurança Tem muita gente atrás desse evento Não sou eu, pessoal da TV, do jornal, nossos colaboradores Então assim, é um evento muito importante A cada edição o evento ganha grandes proporções Show de segurança, estrutura, atrações E o carisma dos apresentadores Foram marcas da festa Um evento desse tamanho Que toma a cara da zona leste E para quem não pôde ir, fica tranquilo Esse ano ainda vai ter mais duas edições A gente aqui se diverte Me diverti muito mesmo Me diverti que só Vambora! Vambora ali! Fotos! Vamos para as fotos! Calma, Tiago, desculpa Ó, as pessoas que receberam a gente Fota dessa garotinha aí Ela assiste o programa sempre Tá sempre de olho no programa E no final, ela mandou pro WhatsApp agora Tá aí, olha Você disse que a gente não ia mostrar Tá aí, estamos mostrando Um grande beijo Olha aí o Ivan Foi lá com o Ivan Fala, deixa eu entrar Ivan Que eu quero bater foto Com o pessoal que tá lá atrás Olha o Ivan Olha o Ivan sorridente É, só dente Tá dançando Tchau não, menino Agora premiado Pera aí Vamos lá Como é que vai ser agora premiado Que eu trouxe o telefone aqui Vai ser direto daí de dentro É O que que houve? Vamos, bora Vamos lá, vamos lá Vamos pra frente agora Vamos lá, liga daí Liga daí, liga daí Nossa, agora é premiado Liga daí Agora premiado de hoje Tem um bolo da Doce Torta E quando a gente disser alô Não diga alô Diga Doce Torta Cidade do Leste Diz alô aí, vai Alô pra você de casa Doce Torta Eeeeeee Obrigado pela sua participação Como é teu nome? A todos aí Não, peraí Como é teu nome? Adenilson Moura da Silva Adenilson Da Cidade Leste Adenilson Moura da Silva Eita, tá cheio de jeito Adenilson Moura da Silva Moura Tá bom só Adenilson mesmo Não precisa ser tudo não Tá bom Tudo, tu entrega ela pra Ingrid Quem tá contigo aí, Adenilson Tá, tá com toda a segunda-feira Então vamos lá, segunda-feira Vamos gritar aí Vamos lá, Adenilson A família da Adenilson gritando aí A gente encerra com o que, diretor? Quando não ouviu? Doze horas e sete quatro minutos Cinquenta e um segundos A gente vai encerrando o programa da comunidade Fica na linha aí Falar com a nossa produção Lucas Santos E a gente pega com as imagens do Lucas Santos Lucas Santos Que apresentou o Agora Festa Que fez a festa com a gente Tá ele na tela aí, ó Pessoal Beijo, gente Boa tarde, até amanhã Tchau Dança comigo Dança comigo Pensa no bem doido Quem gostou faz barulho aí E aí E aí E aí Obrigado.